Irmãos e irmãs, este é um momento de vitória e de buscas. O irmão parte para a glória de Deus, que as vossas lágrimas sejam de alegria pela passagem do nosso irmão pelas terras do cacau. E o Senhor nos manda falar a respeito do Evangelho de São João. E devemos todos, como filhos e obedientes da Palavra de Deus, proclamar a boa nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai estejam com todos vocês. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós segundo São João. Não fiquem perturbados os vossos corações. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vás, como podemos conhecer, conhecer o caminho. E Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados, irmãos, em Cristo, nós hoje estamos mandando de volta a graça que Deus nos deu, este irmão que foi cefado da terra. Portanto, chega-nos o momento de entregar de vez o corpo do nosso irmão ao Senhor. Faremos assim, então, a encomendação do corpo. com fé, esperança e vida eterna, recomendo-vos, pois, ó Pai misericordioso a estes mãos que morreu na paz de Cristo. O Pai de misericórdia em vossas mãos entrego este Filho para que ele encontre na vida eterna tudo o que ele desejou. Um dia com todos os sem Cristo adormeçam, abre para ele as portas do paraíso e a nós que aqui ficamos, consolai-nos, com certeza de que um dia encontraremos todos na vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, podem velar o corpo e em seguida carregaremos até o sepultamento.